E a Força da Guerreira! Obrigada, obrigada! Nos caralhos! Vamos embora! Música Vem a bebeosa, de toda a nossa Valeu, meu carboeira Valeu, meu carboeira Eu sou mais do que a nossa Vem a bebeosa, de toda a nossa Valeu, meu carboeira Eu irritaria carpixoto Mas o mais subido foi roçado Foi no fundo, não pôs outra bola O cheiro da cega fez o desistão Sagrado! Sagrado é o tempo Eu sou o talento de um campeão Com o tiro do meu maranhão Resmai a marinha de São Salvador Tinha ociana Viva o rádio carioca E é o artista E é o artista Nossa arte de mama O som brasileiro O balanço trigueiro É gringo no sábado Pé, 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 pé Oi, oi, oi Eu tenho uma bola na rede Eu quero mais do que a missão São Jorge, São Guerreiro O nosso serço foi no Rio de Janeiro Fred, 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 Fred Que me torna de contra-bola na rede Eu quero levar a esconde São Jorge, São Guerreiro O nosso serço foi no Rio de Janeiro Um futebol, um futebol e capital São brilhantes, vocês vestidos Fez o tempo no Brasil colonial Para as culturas, os seus alunos brasileiros Pelo cabalos, com roupas velhas Com suas pernas, bem forte e brincadeira Eu fui lá no chão, brincou em caixazinha O meu amor, um gostinho de abeixar Eu vou desculpilar, encher o nome Que me torneram, eu vou deixar o presente Recordar aqui de um sonho A realidade se se fez Eu vou desculpar, eu vou desculpar Eu vou desculpar, eu vou desculpar Eu vou desculpar, eu vou desculpar Hoje vai levantar a poeira Carriaca o brilhoso Nasvuais que eu me perdoa Sacodei Eu vou desculpar, eu vou desculpar Eu vou desculpar, eu vou desculpar E sobre esse chão A graça é o tempo Gostou o talento De um campeão No estilo do tempo Chegou a Bahia De São Salvador Na nação 11 Tinha se anda E seu coragem o cariol E o artista E a artista Nossa arte de fama Eu sou brasileiro Tua lá no trinheiro Tem que remorar Prédio, 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 prédio Queria demais Bota a bola na rede Eu quero mais São São Jorge Santo Guerreiro O teu sucesso foi no Rio Prédio, prédio, prédio Queria demais Bota a bola na rede Eu quero mais São Jorge São Jorge O meu futebol O meu futebol O meu carnaval São unidades Com exageros Desde o campo Com casetor mundial Para as culturas O seu canto O meu canceiro Melos cavados Com roupa beira Com as suas velhas Vem com a cadeira Jesus, meu amor, já vem com a igreja E a caixa fria lá no ar Como hoje o dia deixa Eu hoje sou verdade O que eu vou deixar presente E encontrar aqui de um sonho A realidade que se fez É o meu cariz Amor, amor, conheceu outra vez Venha, venenosa, onde for da brosa Vai levantar a poeira Na ilha, carne e solta A sua escondida é canta Venha, venenosa, onde for da brosa Vai levantar a poeira Vai subir Na ilha, carne e solta A sua escondida é canta Marqueria, venenosa